Pessoal, tudo bem? Olha só, uma chuteira original, uma Nike Temple, tá? E o que vamos fazer nela, vocês vão ficar um pouco surpresos. Olha esse modelo. Apesar de eu não conhecer muito sobre modelos, mas é uma Temple, não sei a versão que é, original, uma chuteira original, toda original, mas nós vamos fazer uma mudança nela, vamos fazer uma transformação nela. A pedido do cliente, nosso cliente aí, o Stefano, que sempre traz serviços para nós, sempre está dando apoio aqui ao nosso trabalho e tem contribuído aqui com os nossos serviços. E agora a gente já faz essa mudança aqui nessa chuteira dele. Então, vamos lá. A mudança, pessoal, a mudança que eu vou fazer é tirar esse solado aqui, esse solado original e colocar um solado só site, tá? Um solado só site. Como é que vai ser esse solado só site? Vamos tirar de outra chuteira e vamos colocar nela. Dá uma olhada aí como é que está a minha mesa aqui, olha só. Olha aqui como é que está o meu balcão. Dá uma olhada de perto. Veja aí. O que a gente vai fazer? Essa transformação, o que é que você acha? Vai dar certo? Quer ver como é que ficou essa transformação? Quer ver como vai ficar essa transformação? Já vou mostrar um pouco disso aqui para você, de como é que vai ficar. Dá uma olhada só nesse spoiler que eu já vou dar para vocês, tá bom? Essa é a chuteira que a gente vai tirar o solado. Essa aqui é a que vai... Vamos tirar esse solado dessa, que é do mesmo cliente, do Stefan. A gente vai colocar nessa. Essa é uma das transformações que a gente... Apenas uma das transformações que a gente faz aqui. Então, vamos lá. Esse solado só site eu já desculei, tá? É um solado só site. Muito bom. Entre solo e EVA perfeito. Tem esse ponto de EVA aqui que ele é até solto, ó. Ele é solto, já cortado de fábrica. Esse ponto de EVA é um ponto... Não é bem vazado, né? Mas eles tiram e colocam de novo para ficar meio que móvel, ó. Certamente esse EVA aqui me parece um pouco mais macio. Talvez para facilitar, para deixar mais macio essa região aqui do calcanha, tá? E essa é a de travas que a gente tirou. Ó, tiramos o solado. Esse solado aqui eu acho ele muito... Apesar do solado de travas, tem que ser assim, levinho e tal. Mas... É uma... É uma palha, né? É muito fino. Geralmente quando eu tiro esses solados aqui, não aproveita mais. Não se aproveita, tá? É possível aproveitar? É possível. Tem uma prensa sorveteira, um formato de prensa bom, dá para se aproveitar. Mas... Aqui na sapataria eu acho que a gente não vai aproveitar muito esse solado aqui mais não, tá? A não ser que trabalhe uma costura pela lateral. Então pegamos aqui, tiramos. Olha aqui. Todo o cabedal já está livre. Livre. E agora vamos pegar o solado da Societe. Será que vai dar? Será que funciona? Olha só. Eu não lembro bem o modelo dessa chuteira, seu site. Vocês sabem, vocês já devem marcar aí nos comentários. Que modelo é esse? Que eu ainda não sei. Me ajude aí a conhecer os modelos. Ó. Essa aqui, ó. Veja aí direitinho. Aqui tem o nome do cliente, que ele pode ser personalizou. Mas é uma dessa daqui, ó. Veja aí. Agora vamos pegar o solado dela, que aqui no caso é o outro pé. Que eu já tirei também, ó. Já descolei o outro pé. Olha só. Descolei o outro pé. Tá? E agora vamos colocar na chuteira. Vamos ver como é que fica. O que é que vocês acham? Fica legal? Olha só. Transformação arriscada. Porque o Stéfano trouxe a chuteira nova. Nunca usou, ó. As travas estão zeras. Zeras, 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 ó. Nunca usou, tá? Então, vamos pegar e vamos colocar esse solado. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Olha só. Veja de perto. Veja de perto como ficou. Olha esse encaixe. Olha que perfeição de encaixe, pessoal. Olha aqui que acabamento ficou esse solado. Olha. Só teve um detalhe aqui que eu não diria que ficou 100%. É essa aba, tá vendo? Essa aba do solado de trava, essa aba, ela subia aqui, ó. Então, ela ficou com a marcazinha aqui, tá vendo? Mesmo encostando no solado, vai ficar uma marca aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar essa marca. No lado de cá, tem uma aba também. No lado da mesial também tem essa aba do calcanhar. Ó. E ela eleva muito alto. Como o solado só 7 não tem, fica essa marca, tá vendo? Ó. Vai ficar essa marca aqui. O único ponto que não ficou 100% foi isso aqui. Só. Só isso aqui. Mas o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma pinturinha aqui. Uma pintura. Vou fazer umas duas, três demões de pintura. Pra deixar tão branco quanto o cabedal. E aí eu creio que vai disfarçar bastante. Mas o restante, eu posso dizer que o Stephanie escolheu. Escolheu muito bem, cara. Muito, muito bem. Stephanie, eu vou te falar, viu? Você é uma gaiba, viu, cara? Você é uma gaiba. Então, deu super certo. Você pensou legal. A gente... É... Na hora a gente teve que dar uma estudadazinha. Mas deu super certo. E vamos terminar esse serviço. E a galera vai ficar sabendo. Alô, Vitinho, do canal Camisas e Chuteiras. Olha aí. Vitinho, é isso aí, ó. Super top. Valeu? Tamo juntos. Pera, olha só. Pra você conhecer um pouco mais sobre modelos de chuteira. É algo que eu preciso aprender um pouco mais. Mas eu aprendi muito no canal do meu amigo Vitinho, tá? Camisas e Chuteiras. Ele tá sempre dando dicas, ensinando, fazendo teste e análise aí no canal. É um cara que tem um conhecimento profundo mesmo. Um conhecimento vasto sobre chuteiras, camisas, bolas e tal. Então, eu indico pra vocês o canal Camisas e Chuteiras. Beleza? E sobre essa chuteira, eu vou finalizar e vai ter o próximo vídeo já mostrando ela prontinha. Tá bom? Pronta, pronta, pronta. Já só pra o Stefan poder usar a chuteira dele. Já pronta pra uso, tá bom? Então, é isso aí. Esse é o primeiro passo, na verdade, esse é o primeiro passo desse vídeo. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aí, que vai sair as chuteiras. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve no canal, clica no sino, ativa as notificações, pra que toda vez que sair vídeo novo, vocês estarem recebendo um alerta e um aviso de que tem aulas, dicas novas. Valeu, um abraço a todos, deixe seu comentário me dizendo o que vocês acharam dessa transformação, o que vocês estão achando dessa transformação, e até a nossa próxima dica. Grande abraço. Tchau, tchau.